Nos meses de verão, há um aumento no número de acidentes com animais peçonhentos em relação aos demais meses do ano. Cerca de 40% dos casos são registrados nessa época. O Jornal da Onda conversou com o coordenador do setor de endemias de Piauí, Luiz Henrique Vieira Mota, que falou sobre o assunto. Nesse período agora, no verão, a pessoa gosta muito de locais sombreados, vai para ranchos, cachoeiras. A gente tem um local, a região nossa é muito turística, Reserras da Canastra, a região nossa dos cênals, Capitólio e tudo mais. É uma região de muito local de turismo, cachoeiras. E esse período quente é um período do verão onde os animais peçonhentos são muito ativos por causa do calor. Então, muito cuidado com cobra, com aranha, com escorpião, muito cuidado mesmo, porque eles são mais ativos nesse período. É por isso que, às vezes, a incidência dos ataques aumenta nesse período. Em Piauí, em alguns casos esporádicos, às vezes acontecem alguns casos de escorpionismo. Caso de acidente com cobras e outros animais peçonhentos, graças a Deus, é um pouco mais raro. Não é muito comum, não. Luiz Henrique esclarece o que deve ser feito em caso de encontrar algum animal peçonhento em sua residência. Se caso a pessoa encontra algum animal peçonhento, principalmente escorpião, no seu imóvel, a pessoa pode entrar em contato com o setor de endemias e a gente faz a captura do escorpião e faz uma vistoria na casa para ver de onde ele pode estar vindo e passa os cuidados para o morador. O número é o 3371-9255. Se o escorpião estiver morto, a gente vai lá, faz a vistoria normal. E se caso o escorpião estiver vivo dentro de um pote, ele tem grande serventia. Roseli, por quê? Quando a gente vai lá para fazer a vistoria na casa da pessoa, a gente pega aquele escorpião vivo e ele serve para a gente enviar para a FUNED, em BH, que o laboratório refreia a ser que ele serve para tirar o veneno do escorpião para fazer o soro antiscorpiônico, porque o soro é feito do próprio veneno do escorpião. Então a gente fala, se caso, enquanto ele vive, ele estiver preso, liga para a gente, a gente vai lá na hora e captura ele, mas a gente pede para não matar. Mas ele tem serventia para a gente por causa da questão do soro. O coordenador também orienta sobre quais providências tomar em caso de acidente. Se caso a pessoa for picada, do escorpião ou cobra, o que a gente pede para a pessoa fazer? Se a pessoa for picada naquele momento, quanto mais a pessoa movimentar, a pessoa ficar nervosa e do mais que o batimento cardíaco da pessoa aumentar, a circulação aumentar, piora. Então o que as recomendações são passadas? Faz a pessoa ficar calma, deitar no local lá onde ela está e o membro que ela foi picado, o braço, a perna, onde for, manter ele erguido para cima. A pessoa que vai dar o suporte à pessoa mantém o braço e a perna erguida da pessoa, porque diminui a circulação do local ali. Coisas que se não deve fazer. Fazer torniquete no local, uma coisa que era muito feita antigamente, o escorpião ou a cobra era picado, picava a pessoa no braço, a pessoa ia lá e fazia, passava com a correia, uma goma no braço e apertava, com o entendimento do veneno ficava preso naquele local e não ia para o resto do corpo. Isso não deve ser feito jamais, torniquete. Tem casos que má circulação, a pessoa pode até perder o movimento do braço. Chupar no local da picada e guspir, que se achava que se chupasse e guspir, se ia tirar parte do veneno, isso também não é feito, isso não pode ser realizado. A pessoa, se tiver um problema, uma doença, que às vezes você não sabe, no sangue, a pessoa pode se contaminar, porque você está com a boca no sangue da pessoa, naquele local ali. Então, são procedimentos que não se deve fazer jamais. Uma orientação em relação ao manejo ambiental dos moradores, em relação a manter os quintais organizados e limpos. Então, tanto para evitar o animal peçonhento estar escondido ali no quintal da pessoa, quanto para a dengue, você ter que estar limpo e organizado. Certo. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Luiz Henrique, se é mito ou verdade, onde tem muita barata, pode haver, então, escorpião? Porque parece que é o alimento do escorpião, o principal seria as baratas. Roseli, não é uma regra, onde sempre vai ter barata, vai ter sempre escorpião. Mas, geralmente, em alguns casos, sim. Por quê? Porque é um alimento, é fácil para ele, e sempre está junto com aquela característica, o local dele. O escorpião está sempre em um local sujo, úmido, quente, com muita matéria orgânica, e local onde a barata gosta. Então, você tem um local onde tem o predador, e onde a presa também gosta daquele local ali, com muita sujeira, umidade e calor. Então, quanto mais barata tiver, mais suporte para manter o escorpião aumenta naquele local ali vai ter. E eu falo agora com a Rosilene Machado, ela que é a coordenadora da Vigilância em Saúde. Rosilene, como que as pessoas, se precisarem do soro para fazer o tratamento, se for picada, como que terá o acesso dela? Então, uma pessoa que se acidentou, se ela estiver em casa e tiver condições de estar procurando o hospital, ela vai para o hospital, ela vai passar por uma avaliação, e, dependendo da necessidade, ela precisa desse soro. Se for um local de difícil acesso, que não tem como ele estar vindo, eles ligam para os bombeiros e eles trazem até o hospital. E, geralmente, o que a gente faz? A Regional de Passos deixa uma quantidade, não é uma quantidade muito grande, mas, assim, uma quantidade suficiente que dá para atender um, dois, três, no máximo, três pacientes. E eles ficam armazenados lá. E, à medida que vai acabando, eles informam e a gente tem que solicitar mais para a Regional, porque para esses pacientes está fazendo o tratamento correto. um, dois, três, no mínimo,space. E, G thema-se,